Olá família, começando mais um vídeo pra vocês e eu tô aqui no shopping com o Torre e o Artuzinho A gente veio aqui dar uma voltinha, porque o Arthur, gente, acordou hoje à tarde dizendo que queria ir no shopping A gente veio pertinho de casa, a gente veio aqui rapidinho pra ele dar uma voltinha, só faz parecer mesmo Já já a gente tá em casa, tá bom? E vou gravar pra vocês um pouquinho Ah, eu quero agradecer também o carinho de vocês pelas mensagens no vídeo anterior Na verdade eu nem sabia que o Torre ia fazer aquele vídeo, que ele ia comentar sobre o que eu tava sentindo Mas vai passar, gente, é um mix de sentimentos que eu não sei muito bem explicar Mas quem passa por isso sabe o que eu tô falando, tá bom? Mas eu agradeço muito o carinho de vocês, tanto aqui quanto lá no Instagram, tá bom? Então vamos com a gente, vamos parar de falar de coisa triste e vamos distrair a mente um pouquinho A família tá aqui na REN, né? E eu queria comprar uma bolsa pra mim, porque eu tô precisando de uma bolsa Só que eu vou ver se eu acho a bolsa que eu quero Tipo assim pra colocar as... Minha chã! Vou se for colocar carteira, que tá aqui na minha mão Carteira, as coisinhas de Arthur, porque eu tô sem bolsa Mas eu vou ver se eu acho aqui uma que eu queira Ó, gente, tem essa daqui Mas eu quero uma coisa... Essa daqui é mostarda, a cor dela Tem vários modelos aqui Essa aqui é muito pequena, que era uma bolsa maior Tem essa daqui Essa tá bonita Mas ainda não é a que eu queria Essa também tá bonita Mas eu queria um, sei lá Tipo, eu queria uma dessa Maior, sabe como é? É essa, né? Parece que é essa Eu vou olhar aqui direitinho Tem algumas outras aqui Mas aqui tem mais é de pano Mas não é assim que eu quero Eu acho aqui Do jeitinho que eu quero essa preta Essa já é grande demais Não tô achando assim... Ah, tem uma ali Deixa eu ver essa daqui Essa daqui Essa daqui Você tá vendo? Tá bonita Mas ainda não sei se é essa Tem carteira, a carteira já tem, ó Aqui tá igual a minha, ó, gente Quer ver? A minha é dessa daqui, ó A minha é dessa Igual a essa aqui Quando eu comprei Ela é 50 reais Quando eu comprei Ela foi 20 reais Quando eu comprei Pensei que tinha acabado, gente Mas acabei de encontrar umas aqui Parece que tem algumas Que tão em oferta A partir de 99 Que tá mais em conta Da marca É... Cadê, meu Deus? Eu vi agora Que o nome da marca É Santinato Vou mostrar pra vocês Ó, gente Eu não tô ligando o flash Senão vai chamar muita atenção Ó, tem essa daqui Bem simples E é porque eu não quero nada demais Tem essa preta Do mesmo modelo, preta Tem essa verde aqui Eu não quero nada assim Extravagante De cor, não Eu quero uma cor neutra Tipo assim, ó Só que eu não gosto assim Grossa Dura Sabe, eu gosto Ela é um material mais Molinho Tem essa preta aqui também Essa aqui no vídeo É marrom Essa também tá bonita Essa daqui preta e branca Tem as menorzinhas Se eu quisesse menor Eu não ia achar As menores tão lindas Tão lindas Deixa eu ver quanto aqui tá essa É o meu valor de uma grande Mas é linda Tão lindas essa Ó, essa também tá bonita Mas eu não quero pequena Entendeu Eu quero uma coisa maior Eu tô vendo aqui Acho que tem mais Aqui lá de cá Já é mochila Hum, aqui já é mais pequenininha Eu quero uma média, né Tem aqui também pequena Só que eu não quero pequena Só tem mais pequena Mas tô em dúvida Entre essa daqui Essa é bem simplesinha E Tô em dúvida entre essa Dessa cor mesmo E Essa daqui Deixa eu mostrar pra vocês a outra E essa daqui, ó Tem dúvida entre essa E esta Vou perguntar a Torre O que ele acha Essa daqui Ela é mais curtinha Não é a mesma coisa Só que tem um bolso na frente Ela tem mais Coisas dentro Entendeu Agora Ela Tem um negócio aqui de fechar Tem mais Divisórias dentro E essa daqui é bem simplesinha Sabe Agora eu tô na dúvida Primeiro eu já vou tirar aqui E já vou usar Né Porque eu sou dessas Eu comprei e já quero usar Eu vou usar logo Vou guardar essas coisas aqui Que tá na minha mão Tirar essas coisas aqui Vou usar Eu peguei essa daqui, ó Tem que fazer uma Tira isso pra vocês Olá família Ainda não apareci no canal Arturzinho tá aqui Acabou de tirar a máscara dele Porque criança não consegue Ficar muito tempo De máscara, né gente A gente até fala Pra colocar Mas Quem tem filho Nessa idade Então sabe como é Que é Né Né Arthur Você já falou Olá família Você tá gostando de ficar aqui? Onde é que você vai agora? Eu tô vendo Tinho de um Tinho de um E a gente vai aonde agora? Na escada rolante Na escada rolante? E você gosta da escada rolante? Chique Vamos lá Você viu a escada rolante? Vamos O que aconteceu com suas pernas? Minha perna doeu Doeu? Tá cansado? Tá cansado de andar, é? Sim Vamos lá Artur passa ali pela coisa do Bahia, né Artur? Aí grita Bora Bahia, né Artur? Mas o Artur quer ver De uma foto a marca Eu tava Bora Bahia Mas O Márcio Pode ficar sem marca Porque eu vi Especa Não pode ficar sem marca Porque o vírus pega, viu gente? O Artur já tinha minha marca Porque Tava muito incomodando Tava muito incomodando Por isso que eu tiro a marca E me diz uma coisa Você passou ali na loja Aí viu o símbolo do Bahia E falou como? Gol da Bahia Gol do Bahia Ou foi Bora Bahia? Bora Bahia Bora Bahia Família, paramos aqui Pra comer um pouquinho Né Artur? Samboy A gente gosta mais de Samboy E eu tô tomando refrigerante com Torre E a Arturzinha tá tomando suco de uva Né? Suco de uva e maçã Né Artur? Tá gostoso? Um bocão Um bocão? E aí gente Assim Eu não sou muito fã de sanduíche De Burger King McDonald's Eu como Eu gosto Mas eu gosto mais de Samboy Me apaixão de Samboy Porque conhece A gente aqui a tempo Sabe que eu sou apaixonada por Samboy Aí o meu tem cebola Já de Torre ele não gosta A Arturzinha tem salada Que a gente pegou Hoje do dia é churrasco Amo E o baratíssimo é frango Como de churrasco Vem com creme cheese E Arthur não gosta muito de creme Essas coisas Aí eu peguei o baratíssimo pra ele Que é com frango E é sequinho Ele não gosta com muita coisa De cremoso não Ele não gosta não Família já chegamos em casa E vocês lembram Vocês lembram aqui no aniversário Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O pai tá passando alto Lembra que no aniversário De Arthur Gente O meu sogro Deu 50 reais pra ele Pra comprar algum presente E aí Arthur Escolheu um trompete Dos Pijamax e ainda sobrou 20 reais aí ele pegou eu vou mostrar pra vocês um negócio de pegou o Kid Joy e pegou uns doces lá, eu botei tudo junto o que faltou eu completei um dos presentes foi o trompete que ele gostou o Arthur pegou um doce azul teve um fio de cabelo ele tava dentro do trompete dentro da embalagem do trompete ainda tá aqui gente não sei se vocês vão ver ainda não né tá aqui dentro dá pra vocês verem aí, alguém tá vendo tem um cabelo dentro do trompete, dentro da embalagem e aí eu vou mostrar pra vocês como que é isso aqui é álcool tá forte o cheiro mostra aqui amor, trompete trompete dos pijamax vem Arthur, só pra aqui pra gente ver como é gostei? gostei não precisa botar a boca toda, não precisa não você vai soprar aqui ó você vai soprar não tem graça? você vai botar a boca segura mostra aí onde é que segura amor assim ó, assim ó assim ó você segura aqui ó vai botar a mãozinha assim aí vai soprar e vai apertar aqui ó você vai segurar aqui, toma foi o Demi que deu viu você manda, manda você escolher um presente não foi? você gostou do presente? você lembra que o vovô Demi deu dinheiro? você lembra? vou mostrar mais coisas que a gente pegou a gente pegou doce, não certo? você gostou? gostei mas o ato babou o ato botou botou muito na boca, não foi? uhum deixa só pegar as pontinhas redondas hum vamos ver assim vem 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 tá vendo o baúlio? tô vendo o baúlio vem como é o nome disso? vem o baúlio vem aqui essa pontinha o baúlio o baúlio vem aqui o baúlio vem aqui o baúlio agora pode pode até dirigir com a mão pois ela não tem álcool vai como é o nome disso, Arthur? tropete o baúlio tem tropete o baúlio tem tropete o baúlio tem tropete o baúlio também tem ele bebe, gente o baúlio também bebe com álcool mas ele tá ultimamente a preferência dele é sem álcool é ele toma, mas é bem social, viu? bem pouquinho, não é nada assim pra ficar bêbada essas coisas não né, Arthur? ele gostou ele gostou ó, família pegou esse essa caixinha com o doce um dia joia tava 15 reais e aí pra completar o presentinho aí vem dois eu vou dar um a ele guardar o outro e aí deixa eu ver aqui esse foi um pouquinho aqui, ó tava dois pacotes desses saia por 16 reais dois pacotes cada um saia por 8 esse pacote tava 9,99 com 36 absorvente só que lá na etiqueta dizia 15 reais aí eu peguei pela promoção e isso foi isso que amendoim também é um pacotão por 6 reais que a gente gosta e esse daqui gente, vem 10 pacotinhos dentro de fim achei bem interessante tá com tropete até agora aqui tem umas coisas que eu peguei na reina eu vou mostrar vocês e a bolsa vocês viram, né gente já tô até usando essa daqui ela tem divisória aqui no meio tá vendo? ela tem divisória aqui tem divisória aqui no meio aqui dentro tem outra divisória aqui até coloquei meu celular ali coloquei a garrafinha de arco aqui aí aqui dentro deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui dentro aqui dentro tem mais alguma divisória? não só tem essa divisória aqui dentro mas eu gostei dela, gente e é dessa marca aqui, é o Centinato eu gosto dessa marca é a mesma marca da minha carteira se não me engano é assim, ó mesma marca e eu gostei dela achei super bonita super confortável de usar e ela fecha aqui, ó tá vendo? tá vendo? eu gostei amei ó família na reina além da bolsa eu comprei essa carteira aqui tá vendo? pra meu pai porque a dele eu vou mostrar pra vocês quando eu entregar ele como tá e aí ele tinha me falado que tava sem carteira uns dias aí eu escolhi essa daqui assim de mostrar gente tem 10, ó 10 pacotinhos também ó tem 10 pacotinhos certo? 2 de cada eu quero comer um só escolhe um escolhe um pronto escolheu o roxo e aí aqui essa garrafinha gente eu peguei porque a dele tá bem velhinha já ele ama essa daqui tem uma amiga nossa que deu aqui ela tá bem velhinha essa daqui ela ama ela ama até dos Estados Unidos na época e aí do canal nas estações e tá bem velhinha e eu gosto muito do modelinho dela então eu achei essa daqui bem parecida já vou meu amor ó como é que eu amo é que eu vou te dar aqui essa é bonita e aí ó tá vendo? eu vou gostar vou pegar a reina e essa carteira também aqui peraí papai dá água tu não tem água dentro não filho tem que lavar primeiro e aqui é a carteira pro meu pai ó já vai já vai já tem uma eclésia vou tirar esse aqui bebe bebe hum é bom? mas porque esse é molengo porque esse é molengo é porque é diferente esse é molengo entendi é porque esse é molengo é borracha gente é tipo um siliconezinho a anja quer pegar e tomar não é anja esqueceu o tom o tom quer pegar o tom o tom quer pegar e beber água todinho família é eu já enrolei ali pra presente pro meu pai eu mostrei a carteira porque eu já vou dar ele amanhã então ele vai ver o vídeo e já vai ter ganhado e eu vou mostrar você as condições que tá a carteira dele essa carteira que ele tem acho que foi eu que dei também sempre essa carteira dele só eu que dou eu sempre gosto de dar a carteira a ele e eu vou dar esse aí acho que ele vai ficar feliz porque a dele tá bem acabadinha já e teve um presente também que eu comprei que foi pra John John só que eu não vou mostrar porque eu comprei já pro aniversário dele que vai ser dia 3 de junho semana que vem e aí eu já separei o presentinho dele é uma lembrancinha mas eu não vou mostrar senão ele vai vir antes do tempo e aí é só lembrancinha mesmo pra não passar em branco e aí no dia 3 de junho eu dou pra ele família vou finalizar o vídeo pra vocês pra vocês tenham gostado do nosso passeio no shopping agora a noite eu fiquei um pouquinho triste né gente porque é uma notícia triste na verdade minha irmã me ligou me avisando que minha avó faleceu né a mãe da minha mãe então eu fiquei muito mal por ela assim não que eu eu não era muito apegada a ser minha avó não tive assim muito contato com ela de ficar assim sempre com ela né eu tive muito pouco contato com minha avó pelo fato dela morar na roça e a gente não era assim tão apegada né não tinha muito apego assim como é que posso dizer não convivia não convivi muito com ela então mas minha mãe olhava ela minha mãe cuidava dela minha mãe ficou um tempão na casa dela sempre que eu ia pra Riachã eu ia lá ver minha avó visitar e tudo ela tava com 92 anos gente acho que ela vai fazer 92 ou era 93 esse ano não entrei em detalhe mas minha mãe tá muito mal minha mãe tava chorando muito e eu fiquei muito mal tanto pelo falecimento da minha avó quanto pelo a forma com que minha mãe tava eu queria tá nesse momento lá com ela né mas eu soube da notícia agora já é quase meia noite e ela faleceu acho que hoje é tarde hoje é noite não aguardei também não fiquei perguntando muito né gente porque nessa hora você tem que tentar confortar a pessoa e não ficar perguntando muito detalhes mas pelo que minha mãe falou ela se sentiu mal pela manhã levou lá no médico depois o médico liberou ela pra casa e aí depois ela teve um infarto e faleceu não foi nada de covid nem nada disso minha avó apesar dela já ter 92 anos ela era bem durinha ela era bem esperta sempre que a gente a única coisa que ela tinha assim era o alzheimer né às vezes eu chegava lá e ela não me reconhecia não sabia quem eu era mas eu conversava tudo aí depois eu acho que eu já mostrei lá aqui no canal alguma vez acho que eu já mostrei não era muito filmar porque você sabe que essas pessoas mais velhas não entendem esse negócio de câmera e não gostam né e aí também eu tinha receio de filmar mas eu vou ver o que eu faço porque assim não adianta eu sair daqui agora pra ir pra lá porque como tá tendo pandemia eu não sei como é que tá tendo o processo de enterrar de velório né de como é que se pode ter muita gente ou não até minha tia tava conversando comigo sobre isso então eu vou ver se eu consigo me programar eu também não gosto de sair assim às pressas pra viajar porque eu tenho muito receio de sair assim às pressas né então como não vai adiantar nada eu chegar lá porque talvez eu não participe do velório e nem possa participar do enterro por cada quantidade de gente da pandemia eu vou tentar me organizar aqui essa semana pra ver se eu vou lá pra dar um apoio à minha mãe pra ficar perto dela porque minha mãe tá muito abalada tem pouco tempo acho que tem poucos meses se eu não me engano que minha mãe saiu de lá da casa dela minha mãe ficou muitos anos lá cuidando dela acho que vocês lembram quem é mais antiga que lembra eu falando dela que minha mãe ficava cuidando da minha avó e tal aí tem poucos meses que minha mãe não tá mais quem tá minha outra tia né porque revezaram mas minha mãe era muito apegada a ela e tudo e eu fiquei muito mal mais ainda por ver minha mãe naquele estado né por mais que a gente saiba que é o futuro de todos nós é a morte né a gente vai passar por isso feliz daquele que chega na velhice né gente então assim por mais que a gente saiba que foi de morte natural mas é muito triste a gente perder uma pessoa ainda mais perder a mãe né é muito triste minha mãe tá muito mal eu vou ver o que eu faço pra eu poder me organizar eu não podia ir pra lá agora porque eu realmente não tô podendo ir pra lá porque eu tô resolvendo umas coisas ainda e em relação a casa eu não sei como quando eu vou começar a construir tudo isso mas eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês exatamente o que aconteceu comenta aqui embaixo se você quer o vídeo explicando mas é isso eu vou já liguei várias vezes aqui pra minha mãe vou tentar ligar de novo e aí eu vou me organizar direitinho porque amanhã eu tenho umas coisas pra resolver aqui eu não posso sair amanhã e mesmo que eu vá eu não vou participar do terror por causa da pandemia então eu vou tentar ver se eu organizo pra eu ir lá ficar pertinho dela nesse momento ficar pertinho da minha mãe mas toda hora eu tô aqui ligando e é isso gente nosso vlog começou tão divertido brincando e agora eu fiquei um pouquinho triste pelo fato de saber que a gente perdeu a minha avó minha avó materna meu avô tinha falecido tem uns acho que meu avô faleceu se eu não me engano 2011 acho que foi 2011 acho que foi 2011 meu avô faleceu e agora minha avó então é isso minha avó mãe de meu pai eu não conheci porque quando ela faleceu meu pai tinha 9 anos então eu não cheguei a conhecer nem meu outro avô mas é isso gente eu tô muito sentida muito sentida mesmo porque minha mãe era muito apegada a ela mas que eu não era que eu não vou chegar aqui pra vocês e falar nossa gente eu era muito apegada minha avó nossa gente nossa eu era um grude não eu não tinha esse contato assim de estar o tempo todo com minha avó não tinha aquele contato assim muito forte de estar lá o tempo todo mas assim eu fico mais sentida ainda por minha mãe porque minha mãe é bem apegada a ela e é filha é mãe não tem como não ser apegada mas é isso gente então eu vou ver o que eu faço aqui então minha mãe disse não precisa vir não minha filha na agonia e tudo mais minha mãe tá muito abalada eu quero ficar pertinho dela vou ver o que eu faço aqui nem que vá pra ficar uns dois dias lá com ela depois eu voltar eu vou ver o que eu faço vou resolver aqui pra ver a gente ir um beijo fiquem com Deus comente aqui tá o que vocês acharam do vlog se vocês gostaram do nosso passeio tá bom Arthurzinho amou ele tava querendo sair um pouquinho e eu também tinha que ir lá pra comprar o presentinho que o meu sogro deu o dinheiro pra comprar um presentinho pra ele ele tinha que escolher eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo fique com Deus eu não sei em que vídeo eu já mostrei minha avó eu não sei se eu tenho foto porque eu tenho foto com minha avó mas acho que tava no outro celular que tinha quebrado né no outro celular agora eu não sei se eu acho a foto mas vou ver se eu acho a fotinha se eu achar eu boto a fotinha dela aqui comigo tá bom beijo beijo tchau 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 tchau